Continuam os entendimentos para a chegada da vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil. Vamos ao Palácio do Planalto, a repórter Gabriela Noronha conta pra gente. Gabi, bom dia pra você. Olá Renata, bom dia, um bom dia a todos. Olha, representantes da Anvisa participaram ontem de uma reunião com o laboratório que representa a empresa indiana Barabiotec no país. A empresa esclareceu que ainda vai definir a estratégia no Brasil. E segundo a Anvisa, não foi solicitada autorização de uso emergencial ou registro para a vacina Covaxin. A Associação Brasileira das Clínicas de Vacina negocia com a empresa indiana a compra de 5 milhões de doses para clínicas particulares. Mas ainda que essa negociação dê certo, o Ministério da Saúde já avisou que essas clínicas privadas deverão atender primeiro os grupos prioritários. Além disso, em uma nova reunião com a Fiocruz, a Anvisa reforçou o pedido de mais informações para liberar a autorização emergencial do uso das doses da vacina de Oxford e AstraZeneca, produzidas também na Índia. Em dezembro, foi autorizada a importação em caráter excepcional de mais de 2 milhões de doses do imunizante britânico. Renata, volto com você no estúdio. Tá certo, Gabi. Obrigada pelas suas informações. E olha, o Ministério da Saúde requisitou junto aos fabricantes de seringas e agulhas estoques excedentes do material, enquanto não se conclui o processo licitatório normal. Essa requisição é para atender o início do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid. O Ministério aguarda agora a confirmação das quantidades disponíveis em estoque.